Olá, YouTube! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como a NASA fabrica suas mensagens falsas, suas notícias falsas. Vai ser de maneira simples, e se a primeira vez que está vendo aqui o canal, eu utilizo algo chamado gemátria, que é simplesmente trocar letras por números, e a gente vai chegar a incríveis resultados nesse vídeo. Então saiu essa notícia de que a NASA teria descoberto sete planetas, o que vocês estão vendo aí é o Dudley do Google, ou aquele balãozinho que aparece, uma animaçãozinha, em que você vê a Terra usando um telescópio, e ele consegue ver sete planetas parecidos com ele, e a Lua comemora, pra quem não viu, tá aí. Então essa é uma notícia que viralizou pelo mundo inteiro. O nome do sistema solar é TRAPIST. Vou mostrar o que a gente faz. Você troca o A por 1, e cada letra você troca pelo seu número correspondente. Então T dá 20, R dá 18. Somando TRAPIST vai dar 119. Por um acaso, 119 é o olho que tudo vê, tá? Vai estar escrito em inglês o artigo, vai estar na descrição a fonte dele, tá? Utilizada no canal Zachary. Então vamos lá. TRAPIST dá 119. O olho que tudo vê, né? O olho iluminati, dá 119. Estrela de Davi, que muitas pessoas, inclusive os judeus, pensam que faz parte de Israel, mas na verdade é o escudo dos Rothschild, né? Star Wars é um filme que lançou recentemente o Rogue One, que explodiu em bilheteria. E já tinham lançado um outro filme recentemente. Uma das séries de maior sucesso da história do cinema. E trata sobre isso, de outros planetas e outros sistemas solares, né? E a guerra entre eles. Planeta Marte também dá 119. Via Láctea, 119. Fundação, 119. E Plano Mestre, 119. Nada disso é coincidência. Acontece que esse anúncio veio no 53º dia do ano, que é uma reflexão do número 35, né? NASA, dá 35º. Olho, 35º. Religião, 53º. A NASA é uma religião. Você acredita em notícias que eles te passam sem ao menos questionar a veracidade? Como eu disse, tente provar você. Não me diga aqui, não me traga um artigo falando, ó, a Paralaxe usa assim. Usa a Paralaxe com o Sol, cara. E você vai ver que ele tá muito próximo. Essas estrelas também. Não é assim que você calcula as 40 bilhões de anos-luz. É uma mentira que eles contam. É uma religião. Não deixa de ser. 53 também tem um paralelo com o número 33. A gente sabe como a NASA ama o número 33, né? Que é o número máximo do rito escocês da maçonaria. 53 é o 16º número primo. Quando você escreve 16 em inglês, dá 33, tá? E planetas também dá 33. Novamente, o número máximo da maçonaria. Os sete planetas também são bem notáveis, como eu disse, né? Então, espaço dá 44. Sete planetas também dá 44. E telescópio também dá 44. Como a gente viu ali no Google da Google, tinha um telescópio. O telescópio se chama Spitzer, né? O nome inteiro, NASA Spitzer Space Telescope da 311, que é uma refração, um reflexo de 113, que é Spitzer. Também dá George Lucas, que é o criador do Star Wars, né? Desonesto e Mainstream, né? Que é a mídia podre, como eu chamo aqui em português, né? Que é aquela mídia corporativa, tá certo? Também dá 113, por onde as notícias virais deles passam 24.7, certo? Inclusive, teve ontem no Jornal Nacional a notícia. Também aconteceu no mês de fevereiro, fevereiro da 42, espaço lá fora, Outer Space, o espaço sideral, da 42. Novo Testamento, 42. Astrologia, 42. Conhecimento, 42. História, 42. Maçonaria, né? Freemason, 42. A gente vê também, que eu mostrei no vídeo que eu fiz ontem, como isso é igualzinho àquela história da Branca de Neve e os Sete Anões. Eles contam na TV uma linda historinha para que os pessoas da religião da NASA saibam que eles estão se esforçando muito para encontrar a vida lá fora, que eles estão tentando ter contato, quando na verdade eles escondem todo o conhecimento da humanidade. E a verdade, eu e você nunca ficaremos sabendo, né? Porque eles escondem tudo. Então, esse é um vídeo mostrando novamente como eles fabricam as notícias falsas. É algo que a gente pode demonstrar, tá? Não tem aqui nenhuma conspiração, não tem nenhuma teoria, nada. Só acabei de mostrar para vocês, que vocês podem mostrar para as outras pessoas também. Então, se inscrevam, compartilhem. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.